Recordo com saudade Teus encantos, percadita Perfumada, flor bonita Me lembro de uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que assim me esquece Assim nascer O nosso querer Com ilusão E muita fé Mas eu não sei Por que esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque eu lhe dei meu coração O tempo foi passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Desse a dita Essa lembrança palpita Na minha triste canção Assim nascer O nosso querer Com ilusão E muita fé Mas eu não sei Por que esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque eu lhe dei meu coração Sem E aí Amém.